É isso mesmo, dia 9 de setembro, no Brasil, é comemorado o dia do administrador. E o curso de administração da Unitri é uma referência. Que ao meu lado, o professor Paulo Henrique, coordenador do curso de administração da Unitri. Como eu falei, uma referência de curso e não poderia ser diferente fazer essa homenagem aos profissionais que atuam em várias áreas, né professor? É, exatamente. Isso é um dia muito especial para a nossa profissão. Os alunos que estão se preparando para o mercado, hoje vão ter o privilégio de participar de um evento que traz para dentro da universidade, referências do mercado para exatamente celebrar esse momento, trocando experiências, comemorando esse dia tão especial no meio onde eles vão poder usufruir de conhecimento, de oportunidade, de crescimento. Então esse é o principal presente que nós podemos dar para o nosso aluno aqui na Unitri. Como você disse, um curso hoje respeitado, conceituado no mercado. Isso traz para nós muita alegria e muita satisfação. A exemplo do palestrante, Paulo Junqueira, empresário conceituado da cidade, passar toda essa experiência aí para os alunos. O Paulo Holmes, além de ser um grande amigo, é um empreendedor, empresário de sucesso. Tem um case muito interessante e uma prática de vida empresarial muito rica. E os alunos precisam ter esse contato com profissionais do mercado para entender não só aquilo que eles aprendem aqui no Banco da Faculdade, mas como isso pode ser aplicado no dia a dia. Então essa relação entre teoria e prática e mercado de trabalho é o que dá consistência e dá força para o curso e para esse profissional que nós estamos formando aqui na Unitri. Paulo, muito importante essa participação aqui dos alunos da Unitri. Uma referência que a Unitri faz sempre com os alunos, trazer fora da sala de aula. Você como empresário, conceituado, trazer essa experiência é muito importante para o principiante. Hoje nós viemos aqui, primeiramente, comemorando o dia do administrador, que viemos falar com a turma de administração. E é um privilégio grande nós podermos propagar o que faz um administrador dentro de uma organização. Gerar emprego, gerar renda e é isso que nós viemos compartilhar aqui. Fazer essas pessoas gostarem disso e querer cada dia fazer isso mais e melhor. E continuar desenvolvendo melhor o nosso país aí. O curso de administração é um curso bastante abrangente. Ele nos ajuda tanto na parte de marketing, nas relações interpessoais e na parte financeira também, como matemática financeira. Nessa área de imóveis, hoje, eu já estou atuando já há alguns anos, o curso nos ajuda principalmente na tomada de decisões. E ajuda também com os nossos clientes a eles tomarem as decisões de acordo com as informações que nós vamos passar para eles através do mercado em si, tudo que está ocorrendo, certo? Então, essa análise das informações que são passadas para a gente, juntamente com os dados coletados, vão nos ajudar a tomar as melhores decisões para que o cliente possa fazer o melhor negócio nesse ramo de imóveis. O curso foi bastante importante e está sendo, porque ele nos ajuda tanto na parte de marketing, na parte de matemática financeira, na parte de relacionamentos, que para mim hoje é um dos pilares. Hoje, não só os aspectos técnicos contam muito, as empresas, quando você for levar um currículo nas grandes empresas e nas grandes corporações hoje, mas o aspecto de relacionamento, as relações interpessoais, que para mim é o mais importante hoje, você ter um bom relacionamento com as pessoas, diante disso você vai ter bastante informações do que está ocorrendo no mercado e com todas essas informações, você vai elaborar um plano para você tomar as melhores decisões que você for nessa parte, nessa área imobiliária.